Cruzeiro precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para ser campeão, foto, Washington Alves, Light Press, o Cruzeiro vai em busca de algo raro para sagrar-se campeão mineiro de 2018, inverter no jogo de volta a vantagem aberta pelo adversário na partida de ida de uma decisão de campeonato mineiro. A má notícia, em 14 edições finalizadas do estadual, desde que a atual fórmula de disputa foi adotada, apenas uma vez o clube derrotado na ida conseguiu sair com a taça no duelo de volta. A boa notícia, esse feito único é do Cruzeiro. Os melhores momentos de Atlético Minas Gerais 3x1 Cruzeiro pela final do campeonato mineiro na final de 2018, o Atlético Minas Gerais largou na frente ao ganhar por 3x1 no Independência, veja o compacto no vídeo acima. Para erguer o troféu no domingo que vem, no Mineirão, o Cruzeiro vai precisar vencer por pelo menos dois gols de diferença. O Atlético Minas Gerais chegou a abrir 3x0 no placar, mas o gol de Arrascaeta, aos 37 minutos da etapa final, renovou as esperanças celestes na decisão. É um gol que deixa aberta a final, vamos ter que jogar mais, claro que vamos ter que jogar mais, acho que o Atlético mereceu vencer. Mas o placar estava muito dilatado pelo o que as equipes apresentaram. Na última parte, corremos um pouco mais de risco, o Atlético ainda teve duas ou três chances. Precipitamos e deixamos de ter a tranquilidade para criar as jogadas e deixamos a vantagem do lado do nosso adversário. Vamos ter que recuperar na semana que vem, acho que temos condições de fazer, disse o comandante Mano Menezes. A história mostra que não é fácil. De 2004 para cá, largar na frente na decisão é um passo importante. Em oito oportunidades, houve vencedor do jogo de ida, em apenas uma edição. O derrotado no primeiro confronto foi o campeão, aconteceu em 2011. O Atlético Minas Gerais venceu por 2x1. Na volta, o Cruzeiro ganhou por 2x0 e festejou o título. Mano Menezes mantém confiança na busca do título. Voto, Gabriel Duarte. Em 2004, em mais um clássico, o Cruzeiro fez 3x1 na ida e perdeu por apenas 1x0 na volta. Em 2007, o Atlético Minas Gerais aplicou 4x0 no primeiro duelo, depois, ergueu a taça após derrota por 2x0. Em 2008 e 2009, duas goleadas do Cruzeiro por 5x0 na ida, e, na volta, nova vitória celeste por 1x0 e empate por 1x1, respectivamente. Em 2010 e 2013, foi a vez do Atlético Minas Gerais vencer as partidas de ida, 3x2, no Ipatinga, e 3x0, no Cruzeiro. Na volta, triunfo por 2x0 sobre o time do interior e derrota para o rival, por 2x1, selando as conquistas. Em 2016, o América e Minas Gerais levou a melhor no primeiro jogo da final, 2x1, e o Atlético Minas Gerais não passou do empate na finalíssima. Apesar do retrospecto desfavorável, Mano Menezes acredita que é possível vencer o Atlético Minas Gerais por dois gols de diferença no próximo domingo, no Mineirão. Para isso, o primeiro passo é evitar novo apagão, na partida de ida, o Cruzeiro levou os 3 gols em um intervalo de menos de 10 minutos. Agora cabe a nós darmos uma resposta positiva para o nosso torcedor. Espero o torcedor no estádio, esperamos uma equipe melhor do que fomos na primeira partida, principalmente no que fomos nos 20, 25 minutos finais do primeiro tempo. É isso que temos que fazer, e vamos fazer. Campeões após vitória no jogo de ida 2004 Cruzeiro 3x1 Atletico MG Atletico Minas Gerais 1x0 Cruzeiro Asterisco 2007 Atlético 4x0 Cruzeiro Cruzeiro 2x0 Atlético Asterisco 2008 Atlético 0x5 Cruzeiro Cruzeiro Asterisco 1x0 Atlético Atletico 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 Tchau, tchau.